Está chegando a hora, a estreia das seleções na Copa do Mundo FIFA. Futebol de alto nível aqui no Albaíde Stênium daqui a pouquinho. Estou contigo e não abro ao vivo na tela da EA Sports aqui, direto do Albaíde Stênium. Jogo de hoje. Eu sou Gustavo Vilani. Vamos ter o prazer de contar todos os lances para vocês ao lado do grande comentarista Caio Ribeiro. Que dia é hoje? Estreia da fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA no Qatar. Caioba, chegou a hora. Daqui a pouco a bola rola. Vilani, o clima de Copa do Mundo FIFA é totalmente diferente. Eu espero que as duas seleções brindem a gente com uma grande partida hoje pela fase de grupos. Vamos trazer as escalações. Está na tela. O esquema tático é o 4-3-3 com um atacante centralizado e dois pontas abertos, Caio. É isso. Vão explorar mais as laterais e tentar transição em velocidade para o ataque. Esses pontas precisam dar o primeiro combate e abrir espaço lá na frente. Memórias. Na Copa do Mundo de 2014 no Brasil, a Holanda atropelou a Espanha na fase de grupos, Caio. E foi um jogaço, Vilani. Um gol do Vrün, dois do Robben e dois do Van Persie. O Xabi fez o gol de honra dos espanhóis na goleada por 5 a 1. E a Holanda está pronta para o jogo. Se licendo o gol. Bego Ruiz começa com o De Jong no meio. E para fechar, mais um jogador, um atacante lá na frente. Começa o jogo. Começa a Copa do Mundo para as duas seleções. E a primeira rodada, a fase de grupos. Blind. Retomam a posse. Passe em profundidade. Na hora certa, sai o goleirão. O passe era perigoso. Perguiz. Depay com ela. Cruzamento. Segunda trave. Mas tem goleiro para ficar com a bola. Vai carregando no ataque. De Jong. Partida travada. Bateu por cima na área. Essa bola é do goleiro. Cuiatê. Para o gol. Bateu. Tem goleiro. Deu na trave. Gol. Ele tem o perfume que a bola gosta. O goleiro pegou. Linda defesa. Mas ele guardou uma sequência. Olha aí o replay. A finalização tinha endereço. Parecia gol certo. E o goleiro conseguiu fazer um milagre. Deu mole. Deu azar. Que a bola sobrou de novo para o adversário. E acabou entrando. Mas o goleirão fez o que pôde. 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. Bom passe. Vem por cima. Essa bola é para o Mané. Gol. Um atrás do outro. Para não tirar o pé. Dois gols de vantagem. Para recomeçar o jogo. Dois a zero no placar. Dois a zero no placar. Steven Bergwijn. Kulibali. Está ligado, né, meu filho? Interceptou bem o passe. Atenção. Pode sair o contra-ataque. Boa chance para diminuir. Atenção. Rebote. Bloqueio preciso. Está em todas. Intercepta mais uma. A arbitragem teve que parar o jogo. E parece que não é fita. Não é cena. A lesão pode ser séria. Já saiu de campo por atendimento e a gente espera que volte logo. Vamos reiniciar com bola ao chão. Vai carregando. A rapaziada aparece para o jogo. Nem diz. Estica para evitar o gol. Mandou curto o escanteio. Memphis corta para o meio. E olha o gol. Gol. Para diminuir. O empate já está logo ali. Sem tirar o mérito do gol. Mas eu acho que dava para pegar, Vilani. Ainda mais vendo o replay. O goleiro tinha que ter fechado melhor aquele canto. Gol. 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 A Holanda diminuiu. Vai ganhar força para o empate. Bola rolando de novo. Frenkie deixou. Gakpo. Vem descendo em direção ao gol. Bergwin. O goleiro defende. Olha a sobra. Gol. Com o faro do artilheiro. O goleiro soltou no rebote. Ele guardou. A primeira defesa foi muito boa. Mas ninguém apareceu para tirar a bola no rebote. Por isso o gol acabou saindo. Gol. 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 Uma reação histórica. Eles conseguem empatar o jogo. Que coisa. Teve falta. Vamos com a lei da vantagem. Vai em direção ao gol. 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 Valoriza a posse. Procura espaço. E ele bateu. Na trave. Não deu em nada a jogada. Atenção. Tem chance de contra-ataque. Ele deve estar irritado com a trave até agora, Vilani. Mas acontece. Tem que continuar tentando. Ainda tem muito tempo para desempatar. Sorte do goleiro. Explodiu na trave. E o time segue no apetite. Com a posse da bola no ataque. E o time segue no apetite. Dumfries. Sem chance para o marcador. Ele vai embora. Vai bem. Desarma na defesa. Jogo equilibrado e movimentado assim. É bom de ver, né, Vilani? Como a gente está vendo agora nas estatísticas. Aí na tela. Ninguém está melhor que o adversário. Pode fazer para desempatar. Afasta a defesa. Mata o ataque. Corta a defesa. Para o ataque. Gakipo com a bola. Antecipe. Quarta na área. Gueye. Sobra campo e ele dispara. Chegou bem. Pressionando. Toca pela lateral. De Pai. Que bola enfiada. Pergue o B. Faz a ponte. Mendy evita o gol. Tentativa de progresso curta. Aparece bem. Para bloquear a finalização. Segura. O goleiro fica com a bola. Terminou. Intervalo de jogo no Alba It Stadium. Batida travada. Batida travada. Recomeçou. Bola rolando para o segundo tempo. Estréia das seleções na Copa do Mundo FIFA. Desarpe limpo dentro da área. Desarpe limpo dentro da área. A bola é da defesa. Opa, pode pintar um contra-ataque aí. Quero ver. O contra-ataque avança. Mas que batida. Abusado o lance. Ele partiu para a bicicleta. Quase sai o golaço, Caio. Teria que sair do estádio e comprar o ingresso de novo, Vilânia, se essa bola entra. Saar. Ele vai para o ataque. Tem opções. O ataque era. Parecia bom. Eles perdem a bola. Acelera. Ninguém para. Gakpo. Meu Deus. Golaço. Gol. Espetacular que chicotada na bola. Esbanjou qualidade agora. Esse gol vale a pena ver de novo. Precisa ter uma qualidade técnica gigantesca para ajeitar bem o corpo e acertar uma finalização dessas. Gol. Gol. 3 a 2 no placar. A bola volta a rolar. Boa enfiada de bola. Sensacional. O goleiro faz a ponte e pega. Escanteio. Está na área. Defendeu o goleiro. A cabeçada meio fraca. Fácil para ele. A ideia era tirar do goleiro. Mas ele não conseguiu. Corta o passe. Vem a defesa. Precisa no lance. Boa progressão no ataque. Atento no lance. Intercepta e mata o ataque. Aqui. Tocou por cima. Manda. Para o meio da área. Afasta o perigo. Ele tira. Sobra campo pelo lado. Ele deu no gol. Gol. Meu goleiro para fazer a defesa. Bola curta, pode ser ensaiada. Segue o Lange, se a professora dá vantagem, só que não, não houve vantagem, falta marcada. Não, 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 não. Bola cruzada, ela segura a trave, mas aparece bem o goleirão, fica com a bola. E agora, quero ver... Depay, na trave, tá limpa ainda. Se precisar, dá pra tocar. Bola defesa, sem chance de rebote. Ele deve estar se lamentando até agora, Vilani. Que chance de aumentar a vantagem pra dois. Mas agora já era, tem que focar em buscar novas chances. Tem espaço na lateral. A defesa recupera, mata o ataque que era bom. Bergwitz. Bola pro Bergwitz. Cruzamento perigoso, afasta dali a defesa. A marcação bloqueia. A bola saiu. A gente confirma, tiro de meta. A gente confirma, tiro de meta. Sobe a placa. Dois atletas de uma vez só. Bola perdida. A Holanda vai avançando. Liberdade na ponta. Cara, cara de peito aberto. Sai o goleiro na coragem. No pé dele, pega, Caio. Vilani, ele mergulhou muito bem. Tem que ter muita coragem pra sair assim. Trabalha bem, Mendi. Sarp. Dava de olho. Corta o passe em profundidade. Opa, pode pintar um contra-ataque aí. Quero ver. Sobra espaço para o contra. Bela defesa pra manter vivo o time no jogo. A diferença continua sendo só de um gol. Vilani, placar indefinido. Saiu o escanteio. Afastou o mal. O cruzamento. A bola ainda tá viva. Faltou o capricho, garotão. Deu de graça. Quarenta minutos da segunda etapa. Placar apertado. Quero ver. Finalzinho de jogo. Eles descem pra tentar um empate. Intercepta na área o passe. O contra-ataque tá desenhado. Olha só. Defesa desarrumada. Quero ver. Tem contra-ataque. Meu Deus. O laço. Gol. Espetacular. Que chicotada na bola. Esse foi um gol pra ficar na memória do torcedor. Ele teve muita ousadia pra tirar essa finalização da cartola. Mostrou que tem habilidade de sobra. Recomeça o jogo. 4 a 2. Sarr. Preciso. Antecipa bem e fica com a bola dominada. Dá pra acelerar, armar o contra-ataque. Atenção. Não souberam aproveitar o contra-ataque. Perderam a posse da bola. Só fazer pra diminuir. A Holanda tem espaço pra jogar ali pela lateral. Chega bem, Gazaga. Termina o jogo. Dia de comemorar a vitória fora de casa. O placar foi apertado, mas a equipe foi superior durante o jogo todo. A vitória foi justa. Gostei também do holandês. O Memphis Depay foi bem, Caio. Não foi? Tá saindo com a vitória e um gol marcado. E ainda participou de outros lances. Meteu bola na trave. Eu acho que tá bom. Não dá pra reclamar, né, Villani? Não dá pra reclamar. Não dá pra reclamar. Não dá pra reclamar. Não dá pra reclamar.